O projeto regional de redução do risco de HIV e outras comorbidades nos usuários de drogas abarca cinco países da África Ocidental e para além de trabalhar para a melhoria do acesso aos serviços de redução de danos, também é visto como promotor dos direitos humanos dos usuários de drogas. Um projeto que, segundo a plataforma das ONGs, é importante na ótica dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, querendo das instituições respostas mais específicas. Considerando essa problemática na sua dimensão de saúde pública, a assinatura deste protocolo tripartido, plataforma, Ministério de Saúde, através da pessoa do seu diretor-geral e da Verde e Fama, que é uma organização que trabalha também nesta problemática, estaremos em condições de chegar ao fim do projeto com uma experiência bem conseguida e suscetível de ser reconduzido e de ser ampliado, digamos, em todo o território nacional, porque o Pará, neste momento, concentra-se na cidade da Praia. O diretor-geral da Saúde reintera que, de acordo com a estratégia da proximidade, através dos pares educadores, têm-se surgido resultados positivos com relação à problemática e controle do HIV, dos usuários de droga e da tuberculose. A nível dos usuários de drogas, temos dados que nos indicam que estaremos a estancar, para não dizer diminuir, a tendência progressiva da epidemia neste grupo. Os últimos dados que dispomos apontam que passamos de uma seroprevalência nos usuários de drogas, de 3,9% para 3,1%. Por sua vez, o presidente da Associação Cabo Verdeana para a Proteção da Família defende que os jovens que são excluídos do mercado de trabalho e do sistema educativo estão mais sujeitos ao consumo do álcool e outras drogas. Nós precisamos, sim, para otimizar o aproveitamento dos dividendos demográficos, nós precisamos de otimizar a inclusão produtiva dos jovens, inclusive recuperar os jovens que se tenham um dia entrado no mundo da droga. De acordo com as informações avançadas pela plataforma, o projeto tem o seu término no próximo ano e espera conseguir os impactos desejados.